Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Vamos lá. A pita o árbitro e começa a partida. Bola enfiada entre a marcação. Ele tava esperto no lance, hein? Fez o lançamento pra frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Cruzamento feito, ali pra segunda grave. Vem a batida. Perdeu. Marcação em cima, forte pra cima dele. O cara conseguiu limpar o lance, só faltou o gol. Caio. Mandou por cima. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Caio. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, calculou mal. Jogou. Meteu uma linda bola. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é muito legal. Meteu um bico nela lá pra frente. Vem o passe. Vem o passe. A batida. Abriu o gol. Um gol com muito estilo. Golaço. Que golaço. O cara sabia tudo que tava acontecendo. Gola, que tava goleira, que tava a trave, que tava a bola na muralha. Foi um golaço. Caminho aberto. Um a zero. Já tem a vantagem. Pra ter a vitória definitiva, ele precisa fazer mais um. Dudu. Lá vem ele pela direita. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Futebol é coletivo, né? Não dá pra fazer tudo sozinho. Aí perdeu a bola. Tentou o passe. Chegou cortando na hora. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada. E desmanchou o ataque adversário. Passe pra frente. A metida de bola. Calculou bem o passe. Foi bem calculado. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Meteu a bola ali na ponta. Cruzou. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Foi falta, nenhuma dúvida. A falta foi fora da área. O juiz marcou agora. Essa é aquela tal da falta tática. Falta de jogo. Que você precisa fazer pra evitar que tome um gol. Será que saiu uma jogada ensaiada agora? Boa chance para aumentar o placar. Salvo! Foi um momento de grande tensão para o goleiro. Agora o juiz afilta e termina o primeiro campo. O ataque fez a diferença na frente, mas com o meu gol. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo. E vamos em frente. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto. O que é bom para o espetáculo. E claro, para você que está em casa assistindo. Saiu pela lateral. Jonathan. Deixou o marcador da saudade. Mandou para o meio da confusão. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso não. Imagina só se ele fura essa bola. Mandou a bola para o ataque. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Chutão para a frente. Chegou e cortou. A metida de bola para a frente. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Hum, que passe açucarado. Ficaram tocando a bola, mas não tiveram objetividade. E a defesa deu um jeito de afastar o perigo. Metida de bola ali para o companheiro. Abatida. Gol. E a coisa só melhora para eles. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golto perfunto. Bela e Lua. E eles conseguem ampliar a vantagem. Dudu tentou a metida de bola. Chegou rasgando por baixo. Não quis nem saber. Decidiu jogar pela ponta. Está em boa posição. Vinte partida. O time atuou muito bem em todos os departamentos. Por isso a vitória. Terminada.